O milho e o capim estão entre as culturas mais utilizadas como silagem para garantir a alimentação do rebanho no período seco. Nenhuma planta sozinha, ela consegue fornecer todos os nutrientes que os animais precisam. O milho é um alimento que vai me fornecer um pouquinho mais de energia do que o capim, justamente por causa do grão. Enquanto o capim, colhido no momento certo, ele pode me fornecer um pouco mais de proteína em comparação com o milho. Além dos cuidados, desde o corte da planta até a vedação do silo com a matéria seca, é cada vez mais comum o uso de produtos naturais. Por ser um produto natural, ele não tem nenhum efeito residual no alimento e, obviamente, no animal. Tendo uma melhora no processo, eu consigo reduzir as perdas e consigo garantir que o produtor consiga usar essa forragem de uma maneira mais tranquila, sem que ela degrade tão rapidamente. Neste laboratório da Universidade Federal de Sergipe, os pesquisadores estão validando dois novos insumos biológicos para melhorar a qualidade da silagem do milho e do capim. Uma pesquisa com uma parceria público-privada, a Coren, Agricultura e Meio Ambiente, uma empresa de São Paulo, ela tem alguns aditivos, que eles chamam de bioinoculantes naturais, que eles enxergam o potencial para aplicação na silagem, para melhorar esse processo como um todo. A partir desse momento, eles precisavam de o know-how da instituição para validar essas pesquisas. Estamos avaliando os efeitos do nosso inoculante na ensilagem de duas principais matérias-primas em diferentes condições de estocagem, como, por exemplo, a baixa densidade na silagem de milho, procurando suprir a necessidade de produtores que não possuam suporte para obter densidades de estocagem adequadas, e a pré-secagem ou não do capiaçu, cultivar do capim-elefante, para auxiliar na sua preservação e proporcionar eficiência nas diferentes condições encontradas à campo. A pesquisa começou há um ano. Uma das principais análises químicas das amostras envolve o potencial de hidrogênio. Após a digestão da amostra, ela vem para essa máquina de destilação, onde a gente vai colocar a amostra, vai colocar uma base, que vai ser a soda, ela vai soltar, vai vir para a amostra, e através do aquecimento, o nitrogênio presente na amostra, ele vai evaporar, passar por aqui e se condensar até cair na solução ácido bórico, que é a solução que vai capturar o nitrogênio. Isso significa o que para o produtor? Quanto mais tempo a silagem aberta ela tiver em um pH ácido, mais tempo ele vai conseguir ofertar a silagem para os animais. Os primeiros resultados são considerados promissores. A durabilidade do alimento após a abertura do silo pode aumentar até cinco vezes com a aplicação da biotecnologia. Os resultados preliminares trazem uma expectativa positiva de que, ao fim do trabalho, iremos disponibilizar uma tecnologia natural que possibilite o armazenamento eficiente de alimentos para animais de produção e garantem o desenvolvimento sustentável da pecuária brasileira.